Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Palavra de sabedoria, melhor feito do que perfeito. Hoje eu quero falar sobre o mal que nos atinge, que nos paralisa, que nos cansa, que é o perfeccionismo. Um mal que tem tornado muito de nós escravos. E é muito fácil cair nessa armadilha do perfeccionismo. Talvez você até se orgulhe em dizer, eu sou perfeccionista. Talvez você esteja querendo dizer que você gosta de fazer as coisas com excelência. E isso não está errado, pelo contrário, está certíssimo. Faça o que você puder fazer, dando o melhor que você puder dar. Se concentrando naquilo. Mas nem sempre você vai conseguir esse resultado. E eu quero mostrar a você como é mal. Como... Quão grande é esse mal? Para mim e para você. E como é fácil, como é... Para todos nós, muito fácil... Cair nessa armadilha. Ficarmos presos a ela. E achar que tudo está bem. Eu te pergunto nessa manhã. Quantas coisas você já deixou de fazer porque... Você sabia que você não ia conseguir fazer perfeitamente. Você já rejeitou... Um trabalho por isso? Olha só. Conheço pessoas... Que sequer tentaram... Aquele emprego... Tão esperado. Porque não se sentiam capazes para aquilo. Nem tentaram. Já tinham não. Vão tentar sim, né? Mas não tentaram. Por quê? Porque não se sentiam capazes. Conheço pessoas que foram levantadas para... Ensinar na igreja. Ensinar ali na sala da escola dominical. Foi uma vez, foi duas. Na terceira vez não conseguiu estudar a lição como gostaria de estudar. Perfeitamente. 100%. Lendo todos os versículos. Estudando ali nos comentários bíblicos. No Google. Lendo livros sobre aquela temática. Não consegui essa semana. Então não vou. Aí depois não ia mais. Aí depois desistia. Por quê? Porque queria perfeição. Perfeição. A gente cai nessa armadilha em tudo. Se a gente... Não conseguir... Entender que temos as nossas limitações... E que algumas vezes nós iremos fazer só mais ou menos... Só o cuscuz com ovo. Que não vai ter camarão todo dia. A gente vai viver melhor sem cobrança. Sem estresse por causa da pressão que a gente bota em cima da gente mesmo. Perfeição. É o que tem sido cobrado nesses últimos dias. Eu tenho uma filha adolescente, Clarinha, tem 12 anos. E eu já percebo que ela... Ela tem aquela... Aquela... Contemplação do sucesso, da perfeição... Em tudo que ela faz. Porque... Na minha época, quando eu tinha 12 anos, eu ainda brincava de Barbie. Eu ainda brincava de neném. Eu era mamãe. Botava casinha. Hoje em dia, não. Hoje, as nossas pré-adolescentes, as nossas meninas... Elas têm uma exposição muito grande, muito prematura... Muito precoce a tudo que é tipo de incentivo. A beleza, a perfeição, a moda. E isso é muito ruim. Você já percebeu que as meninas agora... Têm mania de tirar foto cobrindo metade do rosto. Coloca a mão no rosto, como se fosse uma moda. Mas eu já percebi que de moda, isso não tem nada. Isso é porque elas não se sentem capazes de aparecer em uma foto. Você sabe o que é isso? Perfeccionismo. Porque são expostas o tempo todo... Ao que é perfeito. E elas acreditam que aquelas mulheres que aparecem ali... No Facebook, no Instagram, no TikTok... São mulheres perfeitas. E que aquilo é algo atingível. E a gente sabe que não é verdade. Eu sei muito bem o que é um aplicativo de adição. Muito rapidamente a gente fica perfeita. Mexendo a fina cintura, engrossa as pernas... Tira com a maquiagem as imperfeições do rosto... Diminui a bochecha... Clareia o cabelo. É tudo muito rápido e muito simples. E as nossas filhas vão crescendo com esse padrão de beleza inatingível. E se tornando perfeccionistas. E elas vão paralisar em algum momento da vida delas. Porque elas não conseguem atingir aquele padrão. Estou falando apenas agora sobre um braço. Padrão de beleza. A gente é atormentado o tempo todo... Pela necessidade da vida perfeita. O corpo perfeito. É o emprego perfeito. É a decoração da casa perfeita. Tudo tem que ser perfeito. Meu amado, minha amada. Eu não posso acreditar... Que eu terei um desempenho em nada. Ausente de falhas. Eu tenho que entender que tudo que eu fizer... Eu vou falhar em alguma área. Senão eu vou viver frustrada. E eu não vou fazer mais nada na minha vida. E aí, Jesus está falando com você. Jesus está falando com você. E Ele está dizendo assim... Faça, minha filha. Não espere perfeição de você mesma. Não espere perfeição de você mesmo. Se a gente não tiver cuidado... A gente vai deixar... Essa tendência exagerada... De atingir a perfeição... Dominar a gente. E aí eu vou ficar gastando minha energia... Gastando meu tempo... Em busca da aprovação. Primeiro eu me aprovo... Para os outros me aprovarem. Mas a realidade... É que ninguém é perfeito. Não existe. Não existe isso. Isso está te adoecendo. Você fica ansioso. Veja... Segundo a psicologia... Se autocobrar em excesso... Nos deixa ansiosos e estressados. E pode causar depressão. Sabe por quê? Porque os padrões perfeccionistas... Jamais serão alcançados. Uma coisa... Amado ou amada... É você querer fazer o seu melhor... O melhor possível. Fazer um trabalho com excelência. Eu... Tudo que eu busco fazer... Eu busco fazer com excelência. Mas eu preciso entender... Que nem sempre eu vou conseguir. E eu não posso parar. Está entendendo? Você... Não pode parar. Porque você não conseguiu fazer... Perfeito como você gostaria de fazer. Continue fazendo. É em tudo isso. Por exemplo... A gente tenta fazer uma dieta. E porque a gente come um negocinho a mais... A gente já desanima... E diz... Não vou fazer mais. A gente quer uma dieta perfeita. Quer uma dieta que a gente... Consiga cumprir 100% e emagreça também. Né? Claro. E aí quando a gente dá uma escorregada... A gente cai e desiste. E veja... Aí é que mora o perigo. Quando eu entendo... Que eu vou escorregar por diversas vezes... E não vou desanimar... Aí eu consegui compreender... Que tudo na minha vida será assim. Você vai escorregar. Você vai se atrapalhar. Vai ter dia. Vai ter dia que... Você vai parar na frente... Daquela... Bendita daquela McDonald's... E você vai ali... Mergulhar de cabeça... Naquela batata frita com cheddar e bacon. Mas isso não significa que você... Amado... Que você, minha amada... Vai desistir do seu objetivo. Ei, você é professor da escola dominical. Vai ter semana que você não vai conseguir estudar a lição... Como você queria estudar. Mas isso não significa que você não... Isso não significa que você vai desistir do seu chamado. Ei, você que... Prega a palavra. Teram dias que você terá de pregar... Mas você não vai conseguir se preparar... Como você gostaria de se preparar. Mas isso não significa que você vai desistir de pregar a palavra de Deus. Ei, você é dona de casa. Vai ter dia que a tua casa não vai ficar arrumada... Como você gostaria de tê-la arrumada. Isso não significa que você agora vai deixar a sua casa virar de cabeça para baixo. Você precisa... Decidir parar de ser dominado... Por esse pavor de cometer erros. Exigir muito de você mesmo. Olha o que a Bíblia diz aqui. Não seja excessivamente justo... Nem excessivamente ou demasiadamente sábio. Por quê? Eu gosto dessa pergunta. Por que destruir a si mesmo? Em outra tradução diz... Por que você vai causar tal desolação a si mesmo? Ficar desolado, meu irmão. Agoniado. Ou seja... Quem busca essa perfeição fica assim desolado. Destrói-se a si mesmo. Aí você fica inseguro. Aí você deixa de fazer coisas novas. Não é assim? Vou nada. Faço não. Por quê? Porque eu não tenho capacidade. Vai-te embora. Vai de cabeça. Você consegue. Deu seu melhor. Se esforce. Se esforce. Mas saiba que teu esforço tem um limite. Para de exigir perfeição de você mesmo. Para de ficar se baseando em padrões inatingíveis. O perfeccionismo... É um distúrbio... No qual a pessoa sente constante insatisfação com seu desempenho. E dúvidas sobre a qualidade... Do que ela faz. Veja. O perfeccionista... Ele luta tanto contra si mesmo. Ele... Tenta tanto fazer aquele algo e não consegue. Ele vai dar o máximo de si naquela tarefa. Mas ele nunca consegue dizer... Agora está bom. Meu Deus. Escuta aqui o que eu vou falar para você. Para... De ficar falando... Que o que você faz... Não é bom. Você está ouvindo? Tudo o que eu faço não é bom. Foi lá. Cantou no culto. Gostei muito não. Por quê? Porque eu desafinei naquela hora. Naquela hora. Você toca o instrumento... Toca o bem não. No seu trabalho. Eu não sou boa no que eu faço. Sempre quer mais. Sempre quer mais. E aí depois desiste. Não se acha habilidoso para nada. Por quê? Porque se baseia em padrões... Padrões... Olha... Da sua mente. E lembre-se que a sua mente... Ela... Mente. Padrões... Que lhe expõem... E que não... São possíveis de atingir. Padrões... Que nos levam a crer... Que nós devemos ser... Perfeitos. Mas só tem um perfeito. E esse perfeito é Jesus. Você não é perfeito. É melhor... Feito... Do que perfeito. Você está ouvindo Deus falando a você? Quer se envolver na obra de Deus? Ah... Mas um dia... Quando eu orar mais... Um dia... Quando eu for... Uma cristã melhor... Um dia... Um dia... Um dia... Um dia... Jesus volta... E tu não fez foi nada. Você está entendendo? Um dia eu vou orar mais... Agora eu oro um pouquinho... Um dia eu vou orar mais... Um dia... É sempre assim... Você nunca vai ser um cristão perfeito... A gente sempre quer ser melhor para Jesus... E glória a Deus... Eu quero morrer... Querendo ser melhor... Ser melhor para Jesus... O Senhor... Ele me mostra que nós... Precisamos... Ser excelentes... Fazer com excelência... E não com perfeição... Amado... Amada do Senhor... Eu quero que essa palavra... Te toque... Você mãe... Que cobra... Perfeccionismo dos seus filhos... Isso é muito comum... Pais perfeccionistas... Cobrar... Dos seus filhos... Padrões ideais... A gente sempre sonha... Eu quero minha filha... Tirando 10 na escola... Eu quero minha filha... Sendo uma menina bem popular... Que tenha muitos amigos... Eu quero minha filha... Sendo um exemplo na igreja... Eu conversava essa semana... Com algumas pessoas... Sobre... As minhas filhas... E eu digo assim... Eu sei o peso de ser filha de pastor... Eu cresci na igreja... Filha de pastor... O negócio é pesado... Meu irmão... E eu não vou ficar colocando... Sobre a minha filha... Um jugo... Um peso... Que ela não pode carregar não... Se eu tiver de me envergonhar... Eu me envergonho dos meus pecados... Um dia se você ver aí... Minha filha... Dando um mau exemplo... Saiba que... Eu dei todos os meus esforços... Para que ela não desse esse mau exemplo... Mas... Nós estamos sujeitos a isso... Ah... Porque meu filho é filho de pastor... Não pode conversar na igreja... Minha filha... Ela é crente... Eu ensino a ela... Eita... Meu Deus do céu... Ela não pode fazer isso... Não pode fazer aquilo... Meu filho... Meu filho... Meu filho é perfeccionista... Tem que tirar 10 na escola... Tem que ser o melhor aluno do universo... São seus filhos... Não são... Sua propriedade... Eles são primeiramente de Deus... E Deus vai ter um negócio com eles... Mas eu não posso... Impor o meu perfeccionismo a eles... E querer que eles... Sejam perfeitos em tudo... Você está passando uma mensagem muito ruim... Para os seus filhos... Sabe o quê? Você está dizendo que... Eles serão aceitos... Só se eles forem perfeitos... Isso vai prejudicar... O desenvolvimento deles... O desenvolvimento saudável... Você está entendendo? Você está vendo como isso te causa um mal tão grande? Na tua profissão... Você está aí morrendo... Se esgotando... Já fez de tudo... E não consegue... E não consegue... Ter a sensação de que você deu o seu melhor... Tempos de competição... Existe uma síndrome chamada... Síndrome de Burnal... Que é o esgotamento mental... Esgotamento físico... Que é causado pelo excesso de trabalho... E se estima que 30% dos trabalhadores... No Brasil... Sofram com essa síndrome... Sabe o que é? Você ficar extremamente estressado... Dormir pouco... Trabalhar muito... Se doar muito ao trabalho... Dá o seu sangue... Literalmente... Por quê? Porque você... Quer atingir o padrão de perfeição... E aí você fica exausto... E não é possível... Atingir a perfeição amado... Não é possível... Você não vai conseguir... A Bíblia me diz que não há um justo sequer... Nem sequer um justo... Até mesmo o apóstolo Paulo... Que era um notável exemplo de espiritualidade... Ele não conseguia servir a Deus... De maneira impecável... Perfeita... Sabe o que ele disse? Quando eu quero fazer o que é certo... Eu não faço... Mas quando eu quero... Quando eu não quero fazer o mal... Aí eu faço o mal... Segundo o homem que eu sou... Eu observo em meus membros outra lei... Guerreando contra a lei da minha mente... E levando-me cativo ao pecado... Paulo só conseguiu ser um cristão fiel... Com a ajuda de Deus... Mas ele sabia que... Ele não era perfeito... E olha... Para finalizar... Deixa eu dizer a você... Deus não espera a perfeição de você... Crente... Ai como é bom ouvir isso... Eu posso dizer de novo... Deus não espera a perfeição de você... Pode respirar... Salmo 103,14... Ele mesmo conhece bem a nossa formação... Ele se lembra que nós somos... Pó... Ele sabe que nós somos pó... Aceita a tua imperfeição... Celebra as vitórias... O que você conquistou até hoje... Você vai conquistar muito mais... Se você fizer... Se você deixar de fazer... Você não vai conquistar nada... Enfrente... Você vai errar... Sorria dos seus erros também... E diga... Eu errei agora... Mas eu vou acertar na próxima... Errou... Se atrapalhou... Gaguejou... Escorregou... Falou errado... O que não deveria ter falado... Fique tranquilo... Deus não espera a perfeição de você... Não espere também a perfeição de você mesmo... Que Deus te abençoe, querido... Que Deus te abençoe, minha amada... Não seja excessivamente justo... Nem demasiadamente sábio... Por que destruir... A você mesmo... Eclesiastes 7,16... Melhor feito... Do que perfeito... É o Minuto de Sabedoria de hoje... Guarda essa palavra no teu coração... E setua uma bênção... Para a glória... Do nome de Jesus...